O assunto agora é saúde e a notícia é séria, é grave. Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, a secretária de saúde aqui de Piuí, Rosângela Guerra, junto com o coordenador do setor de endemias, Luiz Henrique Mota, eles afirmaram que o município atravessa uma situação de epidemia de dengue. A gente entrou em situação de epidemia quando os casos de dengue elevam a sua quantidade acima do normal. O grande índice pluviométrico que aconteceu no início do ano, devido às chuvas, contribuiu bastante para a situação atual. O índice muito alto, o pluviométrico, somado à ecologia do Aedes aegypti, que é muito propício à questão de chuva, depois com o tempo de sol e calor. Solicitamos essa semana a fumaça ser pesada, uma vez que a nossa taxa de incidência está acima de 300, é considerada uma epidemia. O índice de infestação nosso está 6,2. O que é isso? Ele é realizado quadrimestralmente. A última vez que a gente realizou o índice de infestação foi em janeiro. Agora, a próxima vez que a gente realiza, agora em maio. E esse índice de infestação 6,2, gente, ele é altíssimo. Porque o que é? Menos de zero é o satisfatório. De 1 a 3,9 é sinal de alerta. E acima de 4 é risco. Então nós estamos com risco mesmo. A secretária de saúde, ela pediu o apoio da população e falou de algumas ações que estão sendo feitas para o controle da dengue. A última epidemia que a gente teve foi em 2019. E assim, o que a gente pede para as pessoas é porque as pessoas, elas mesmas têm que cuidar, cada um tem que cuidar da sua casa. A gente passa, os agentes passam, fazem as visitas domiciliares. As nossas ações são muito voltadas. Todas as vezes que a gente tem uma notificação de dengue, é realizada a notificação e em seguida é realizado um fumacê costal. E isso, a gente faz isso de rotina, não é agora. Não é agora que está numa epidemia. Então nós estamos hoje com 489 casos notificados e 228 casos confirmados. Todos esses casos que foram confirmados e foram notificados foram feitos fumacê. Esse fumacê costal, que a gente geralmente faz ele assim que notifica, independente de saber o resultado, se confirmou para a dengue, que a gente faz esse fumacê. Bem, outra ação realizada pela Secretaria de Saúde são as visitas de resgate, que são aquelas visitas feitas pelos agentes de endemia em períodos fora do horário comercial, com o objetivo de vistoriar o maior número possível de residências. As visitas de resgate, a gente sempre fez essas visitas de resgate, sempre no finalzinho da tarde, início da noite, que às vezes tem algum morador que nunca fica em casa, em um horário comercial. Está trabalhando, não tem casa. Sempre está trabalhando. E a gente está indo até que horas, Luiz, que a gente está realizando? A gente às vezes faz resgate, a gente fala resgate noturno, que é no final da tarde, que é das 4h30 às 6h30, para resgatar, a gente fala visitar aquelas casas, que o morador só chega no final da tarde para ter o máximo de visitas naquele bairro. Porque o ideal é que o bairro tenha uma cobertura de visita acima de 90% do bairro, ou seja, ter o mínimo de casa fechada possível. Então, para a gente deixar esse índice acima de 90%, a gente faz, quando os meninos terminam de fazer a visita no bairro, a gente vai no final da tarde, e às vezes uma parte da turma faz um multinão de limpeza, e às vezes uma pequena parte dos meninos faz um resgate também no sábado de manhã para encontrar essas pessoas em casa. Bem, e atenção você morador dos bairros Cidade Nobre e Nova Brasília. Amanhã, sábado, dia 9 de abril, será realizado um mutirão de limpeza a partir das 7h da manhã. Estamos fazendo, realizando os mutirões, né, toda semana. A gente não parou, né, Luiz, hora nenhuma de fazer os mutirões. A gente realizava pelo menos dois mutirões mensais. Agora estamos realizando semanal, né, geralmente em dois bairros. Depende muito de como a gente encontra esse bairro. Agora vamos realizar essa semana na Cidade Nobre e na Nova Brasília. Lembrando que sempre é o sábado de manhã, né, Rosane? Isso, lembrando que a gente começa às 7h da manhã. Então, que as pessoas não deixem, já organizam, mas não colocam de fora, não. Porque às vezes passa, né, alguém leva aquilo ali, às vezes destrói o lixo, né. Então, assim, evitar de pôr um dia antes, colocar no mesmo dia de manhãzinha. A partir de 7h a gente já está recolhendo, né, e até mais ou menos meio-dia, uma hora da tarde. A gente vai revisar com antecedência, né, os locais que a gente vai passar. Uma coisa que os meninos comentaram muito, principalmente no bairro Lagoa de Trás, que foi o bairro onde tem maior quantidade de casos confirmados de dengue, que grande parte das casas que eles visitavam no sábado, para fazer um mutilão de limpeza e que os meninos resgatavam também, que às vezes a pessoa comentava que estava com dengue, e por coincidência o agente de endemias encontrava um foco criador de aéreo no quintal. Então, uma coisa, a correlação era muito grande, pessoa infectada, doente e criador de mosquito no quintal. Na mesma casa, né. Na mesma casa que a pessoa estava com a dengue. É, e em meio a esse surto de dengue, surge uma esperança. Um estudo da vacina contra a doença avança e mostra proteção acima de 90%. Um novo estudo sobre a vacina contra a dengue mostra que o imunizante induziu a geração de anticorpos em 100% das pessoas que já tiveram a doença. Em indivíduos que nunca tiveram contato com o vírus, a resposta imune ficou acima de 92%. Os resultados promissores da vacina contra a dengue foram divulgados pelo Instituto Butantan, que desenvolve o imunizante em parceria com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. O estudo de pesquisadores da farmacêutica Merck, também parceira do Butantan, foi publicado há duas semanas na revista científica Human Vaccines e Immunoterapeutics. O novo artigo científico reforça as descobertas já publicadas antes sobre a imunogenicidade da vacina da dengue. Segundo o diretor do Centro de Segurança Clínica e Gestão de Risco do Instituto Butantan, Alexander Precisoso, atualmente o ensaio clínico está na fase 3 e conta com 17 mil voluntários. No momento ele está na fase de acompanhamento dos voluntários, apenas para completar o período de 5 anos de seguimento de cada participante do estudo. Os estudos de fase 1 foram realizados todos nos Estados Unidos e a partir do estudo de fase 2 que foi realizado no Brasil. E os resultados de segurança que mostraram que a vacina é segura e a imunogenicidade também demonstrada, já foi publicada no jornal The Lancet Infectious Diseases. O novo artigo publicado indica que a vacina tetravalente contra a dengue protege as pessoas independentemente da exposição ao vírus. 200 adultos participaram da análise e receberam duas doses do imunizante ou placebo. A vacina também se mostrou segura e sem efeitos adversos graves. As reações mais comuns registradas foram dor de cabeça, fadiga, erupção cutânea e dor muscular. A previsão é que a pesquisa seja concluída até 2024. O acordo com o Instituto Norte-Americano prevê que o Butantan produza e distribua o imunizante aqui no Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Agência Rádio Web, produção e reportagem,